A gente vai começar com a pergunta da Cláudia Araújo, que fez a seguinte, vou ler exatamente o que ela falou pra você, tá bom? Freixo, quero saber se você tem realmente solução para a saúde. Por que todos falam, mas quando está lá ninguém faz nada? E aí, posso confiar em você pra resolver esse problema? Qual é o teu plano pra saúde, Freixo? Olha, ela tem toda a razão no que diz respeito a ser uma das maiores crises que a gente está vivendo hoje em dia. É a maior reclamação da população do Rio de Janeiro e o Ibope indicou isso. 54% da população reclama da saúde. E com razão, porque na verdade o orçamento da saúde não é pequeno e a saúde tem solução. Por quê? Nós temos orçamento, foi o orçamento que mais cresceu no último investimento da prefeitura. Nós temos pesquisa, nós temos bons profissionais da saúde. O que falta é coragem do prefeito, Isabela, entender que o gestor pleno da saúde, pela lei federal, é o município. O prefeito tem que dizer que ele é a autoridade sanitária máxima no município. Então ele tem que assumir a gestão plena da saúde. Isso significa o quê? O grande problema da saúde hoje é um gargalo, porque nós ampliamos, e isso a gente acha bom, nós ampliamos o atendimento da clínica de família. Nós ampliamos o atendimento básico. Mesmo que tenha sido através das OS, e a gente tem muita crítica, porque a OS ficou muito cara e não resolveu o problema, essa administração poderia ter sido direta, mas nós não vamos acabar com o atendimento básico da clínica de família, pelo contrário, tem que ampliar. Mas o cara que vai para o clínica de família e que precisa de algum exame, que precisa de algum especialista, ele não consegue. Você vai para o SISREG, o sistema de regulação, mas aí você entra numa fila do computador. Você não tem mais a fila no hospital, mas a fila está no computador. Ou é jogado para muito longe ou demora muito tempo para ser atendido. Essa é a grande reclamação com razão da população do Rio de Janeiro. O que a gente pode fazer? Primeiro, investir nas policlínicas que já existem. Não precisa ficar fazendo propaganda de que vai criar mais policlínicas para enganar o povo. Tem nove que estão completamente abandonadas, podem ser reestruturadas. E existem muitos leitos federais. Leitos de hospitais estaduais, leitos de hospitais federais. O município tem que assumir a gestão plena e coordenar esses leitos para que atenda a melhor população. Porque é isso que falta. Hoje no Rio de Janeiro, só para que vocês tenham uma ideia, quem está nos assistindo, a gente tem a maior rede hospitalar e o menor número de leitos. Essa é a grande crise da saúde pública do Rio de Janeiro. Não é falta de dinheiro, não é falta de orçamento, porque o orçamento é grande. Não é falta de pesquisa, porque tem pesquisa, tem universidades, tem bons profissionais. O que falta? Falta a competência do poder público, coisa que o PMDB até hoje não teve aqui no Rio de Janeiro, mas nós teremos. Fala de gestão da saúde, então a gente tem que falar o que a gente sempre pergunta, né, Humberto? Em relação a um governo do Marcelo Freixo, essa OS, qual seria o papel dela? Ela existiria, na verdade? Olha, nós não concordamos com esse modelo das OS, que nada mais é do que a privatização e a terceirização da saúde. Mas nós não podemos, ao ganharmos a prefeitura, a gente está perto disso, se a gente ganha a prefeitura, a gente não pode de uma hora para outra acabar com essas OS, por quê? Porque você vai prejudicar a população. Você não pode fechar a clínica da família hoje, né? Você não pode fechar esse atendimento básico. E toda a clínica de família está entregue para as OS. As OS fizeram com que encarecesse demais. Só para que você tenha uma ideia, o número de funcionários hoje do sistema de saúde, 27 mil funcionários nas OS, contratados diretamente. E 24 mil, 23 mil e pouco, de funcionários estatutários. Você que está em casa, se você fosse um médico ou um enfermeiro concursado, passasse no concurso, você acharia justo você ganhar três vezes menos do que uma pessoa contratada ou indicada por algum político ou alguém? Então, é um sistema ruim. Mas nós não vamos fechar as OS de imediato, porque não podemos. Na medida do possível, nós vamos rever os contratos, porque tem OS virou caso de polícia, teve dono de OS, vocês acompanharam, noticiaram isso aqui no repórter do SBT, teve dono de OS preso, porque desviava dinheiro da saúde. Nós vamos rever os contratos. E, à medida do possível, progressivamente, a gente vai transformar a administração direta, mas sem fechar nenhuma clínica de família, sem prejudicar os funcionários que hoje estão nas OS, que eles podem e devem ser absorvidos e trabalhados e serem favorecidos para que venham a trabalhar de uma administração direta, porque são profissionais qualificados e comprometidos. Mas o sistema de OS de terceirização, ele encareceu a saúde e não resolveu o problema maior do Rio de Janeiro.